Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au barra português. Reorganização do gabinete. António Albaniz anuncia sua equipe para levar às eleições. O primeiro-ministro António Albaniz reorganizou seu gabinete, removendo e nomeando vários ministros para diferentes pastas. O primeiro-ministro diz que está orgulhoso de ter mantido a mesma equipe por mais de dois anos, mas que a reorganização representou um avanço significativo. Em uma grande mudança em Canberra, o primeiro-ministro António Albaniz realizou sua primeira remodelação de gabinete desde que assumiu o cargo. A mudança segue como a aposentadoria de dois ministros importantes do gabinete, Linda Burney e Brandon O'Connor. Entre as mudanças mais significativas estão a remoção de Claire O'Neill de assuntos internos para habitação e desabrigados e a remoção de Andrew Gillies de imigração para habilidades e treinamento no Ministério das Relações Exteriores. Todos os nomeados foram empoçados, dia 29 de julho, pelo governador-geral da comunidade da Austrália, Sam Mothden. O primeiro foi Tony Borker, que está assumindo várias pastas, incluindo assuntos internos, que era da senhora O'Neill anteriormente. Eu, Anthony Stephen Borker, swear that I will well and truly serve the commonwealth of Australia, her land and her people, in the offices of Minister for Home Affairs and Minister for Immigration and Multicultural Affairs, and Minister for Cybersecurity and Minister for the Arts. So help me God. Borker também continuará a servir como líder da Câmara. Esta remodelação ocorre em meio à pressão política após uma decisão do Tribunal Superior, que levou à libertação de mais de 150 ex-detentos de imigração. Embora a oposição tenha exigido responsabilização, Albanese insiste que essas mudanças não foram uma resposta direta à decisão. Ele diz que a remodelação foi parte de uma estratégia mais ampla para renovar e diversificar a equipe do governo. Quando perguntado, no domingo, dia 28 de julho, se Borker seria capaz de desempenhar o papel pesado, Albanese estava confiante. Ele é certamente up for it. Eu dei muito de pensamento para a estrutura apropriada. Eu quero dizer, é uma das razões pela estrutura que está lá. Um ministro e dois assistentes júniores para eles é, eu acho, a estrutura certa. O líder da oposição, Peter Dutton, deu a entender que a remoção da Sra. Anel e do Sr. Gilles dos assuntos internos e imigração é prova de que eles falharam nas suas passas, algo com o qual Albanese discorda. Peter Dutton vai ser negativo. Eu vou te dar um grande tip. Ele vai ser destrutivo, ele vai atacar pessoas, ele vai engagerar a vilificação que é a sua especialidade. A sua equipe diz que ele diz que ele é mais mais, mas eu vejo não evidência de que isso funcionar. O que eu vejo é o relente de negativo. A nomeação de Burke como ministro da imigração traz pouca esperança para Afifé Saidazi, uma refugiada do Irã. Nos últimos 14 dias, ela e cerca de uma dúzia de outros refugiados têm protestado do lado de fora do escritório de Claire O'Neill, 24 horas por dia, ficando em tendas. Said Say está desapontada que nem O'Neill, nem ninguém de seu escritório desceram para falar com os refugiados. Hoje, Saidazi, os manifestantes estão arrumando suas barracas e indo para o Departamento de Assuntos Internos para montar acampamento lá. Mas agora, a nossa equipe, e todas as pessoas que estão sentindo lá, nós mudamos para outro lugar, em frente do Departamento de Assuntos de Assuntos de Assuntos, que é em Dockland, e isso vai continuar. Nós não vamos mais estar em silêncio, e isso vai parar. É ainda vai estar 24 horas por dia, até que nós conseguiremos a solução. Saidazi diz que tem pouca fé que Borges será menos indiferente às suas exigências. It's not about one person or one side of the government that they can help or finish this limbo. We ask both governments, the current and the previous one, we encourage everyone, we're asking everyone, please, please, end this limbo. Finish this uncertainly, finish this mess-up. You all, sadly, had hands on it, and you are the one who can finish it. We ask all of them, previous and current, labor and liberal, they can do. The solution is in their hands. Fora das pastas de imigração e assuntos internos, também foi empossado como novo ministro dos povos indígenas australianos, Malandiri McCarthy, que assumiu o cargo anteriormente ocupado por Linda Burney. Senator, the Honourable Malandiri McCarthy, as Minister for Indigenous Australians. Ms McCarthy, I invite you to take and subscribe the Oath of Office as Minister for Indigenous Australians. I'm Malandiri Barbara McCarthy, I swear that I will well and truly serve the Commonwealth of Australia, her land and her people in the Office of Minister for Indigenous Australians, so help me God. Outras mudanças, incluindo Ray Watt, mudando a agricultura para emprego e relações de trabalho. Jenny Collins está retornando para a agricultura, uma pasta que ela ocupou anteriormente. E Pat Corroy manterá suas pastas de indústrias de defesa e pacífico enquanto se junta ao gabinete. Jenny McAllister assumirá as cidades de gestão de emergência no Ministério das Relações Exteriores. Como Linda Burney e Brenda O'Connor se aposentaram e a ministra assistente Carol Brown deixaram o cargo por motivos de saúde, a Albanese prestou homenagem às suas contribuições. And I do, once again, pay tribute to Brendan O'Connor and Linda Burney for their extraordinary contribution to our nation over a long period of time. I also want to thank Carol Brown. Carol Brown is stepping back as an Assistant Minister to prioritise her health, something that some of you would be aware of, the issues that she's been dealing with, and she's made, I think, the right decision in order to do that. But she'll continue to serve Tasmania as a senator and continue to be an outstanding representative for Tasmania, a passionate Tasmanian. Reportage por Essan Algaril para a SBS News, produzida por Alana Ferreira para a SBS Português. Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.